A gente vai voltar a falar sobre o incêndio que ocorreu no Parque dos Cajueiros na Azona Sul de Aracaju. Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral Manhã vídeos do incêndio e também mostramos ao vivo a situação em que ficou a área atingida com a repórter Jéssica Cruz. Mas ainda no final da manhã de ontem, os bombeiros eles tiveram que retornar para realizar o trabalho de rescaldo na vegetação, como você está acompanhando agora aí na imagem. De acordo com os bombeiros, o tempo seco e quente está facilitando o surgimento de focos de incêndio, que na maioria das vezes são causados pelos usuários do parque, que não conseguem apagar quando o fogo já está em grandes proporções. É um cigarro que você joga fora, é qualquer coisa que possa ser combustível para incendiar aí a vegetação que está seca. Acompanhe a reportagem na tela do BG Manhã. Pela manhã, foi possível visualizar a proporção do incêndio na vegetação neste trecho do Parque dos Cajueiros. Homens do corpo de bombeiros ainda faziam o trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos no local. A área afetada fica ao lado das quadras poliesportivas do parque. Por sorte, as chamas não atingiram a estrutura dos equipamentos. O corpo de bombeiros foi acionado na noite desta terça-feira de carnaval. A ocorrência aconteceu por volta das 8h30, quando chegamos com nossa equipe do posto avançado da praia. Conseguimos debelar rapidamente o fogo, que possivelmente deve ter sido gerado pela própria população. Infelizmente, muitas vezes fazem pequenas fogueiras e acabam deixando pequenos focos, que infelizmente acabam se alastrando por proporções que a população em si não consegue conter e solicita nosso apoio. De acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio na vegetação do Parque dos Cajueiros tem sido recorrente. Tem muito chamado para a gente com certa frequência e, por conta disso, a gente reforça o alerta à população no sentido de precaver, de prevenir e evitar que esse incêndio aconteça e acabe, lá no caso, destruindo a natureza, como também o próprio parque. O corpo de bombeiros também alerta a população para alguns cuidados, principalmente nesta época do ano. Não fazer fogueira ou, se fizer, observar para não deixar nenhum tipo de foco de incêndio, principalmente nesse momento em que está um calor imenso, o nível de temperatura está muito alto, como também jogar birras de cigarro, deixar próprio vidro em determinados locais, que acaba gerando também, diante do sol intenso, gerando fogo. Então a gente faz esse alerta à população.